Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no Mais Summer Car E mano, tem uma parada muito séria pra falar pra vocês, velho Quem viu o episódio passado, tá ligado, né, que eu tô devendo dinheiro pra caramba agora, né Que eu fui multado por excesso de velocidade, eu não tive dinheiro pra pagar Eu fui botar gasolina no carro, eu não tive dinheiro pra pagar também Então tipo assim, eu tô devendo pro Teymon, tô devendo pra polícia, né, tô devendo pro estado Mano, eu tô ferrado, velho E é quase 100% de certeza que a polícia daqui a uns dias, mano Vai bater aqui na porta da minha casa pra me prender, velho E pra isso não acontecer, mano, eu vou ficar uns dias fora de casa Então eu vou arrumar minha mala aqui, ó Minha mala já tá até aqui na sala Vou arrumar minha mala aqui, mano, e vou fugir de casa Ficar um tempo fora, né, mano Então já vou começar aqui, colocando essa salsicha que tá aqui Dentro da nossa mala aqui Colocar aqui essa caixa de cerveja também Será que cabe, mano? Não, aí já é demais, né Vamos colocar a câmera Camerazinha Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem não Deixa eu ver aqui E outra coisa que eu vou fazer também aqui nessa casa É apagar todas as luzes que estão ligadas Porque Eles estão implementando aí o sistema de cobrança de energia elétrica, né E eu não sei quando que vai tá funcionando Ou se já tá funcionando Eu acho que já tá funcionando Eles vão começar a cobrar energia A gente vai ter que pagar, né, mano Então eu vou parar Vou deixar a luz mais acesa em casa, não Vou apagar é tudo aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vou levar os dadinhos aqui Na verdade eu vou colocar esses dadinhos no Satsuma, velho Nunca coloquei eles, né, mano Sempre deixo sem os dadinhos e tal Então dessa vez eu vou colocar eles aqui no retrovisor Porque fica da hora, mano Fica massa Sabe o que que significa esses dadinhos aqui, mano? Isso aqui é bem das antigas, mano Só quem tirava racha A galera que gostava de racha Que colocava esses dadinhos aí No retrovisor Deixa eles aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em casa aqui pra pegar, mano Vou levar a nossa bola de basquete Deixa eu ver por aqui Nada Aqui também não tem nada É, aqui dentro de casa não tem nada, né Vou começar a colocar as coisas aqui Que não cabem lá na mochila No porta-mala do nosso Satsuma No caso é essa caixa de cerveja aqui Se bem que essa caixa de cerveja tem que ir na frente, né, mano Colocar ela aqui juntamente com o nosso nitro Ih, ó, louco Cadê o extintor de incêndio? Sumiu também, mano Para, velho Tem que comprar até o extintor de incêndio pro carro Agora tá de sacanagem Guardar aqui o nosso culante aqui dentro O óleo também eu vou levar, né Nunca se sabe Esse fluido também aqui vai Nosso galão de combustível Que provavelmente também está cheio, né Ele deve estar cheião Eu lembro de ter colocado o combustível nele Então vai ser bom aí pra gente É, combustível não vai faltar Mesmo que a gente esteja falido A gente vai ter um pouco de combustível aí Para poder se locomover ainda, né Nossa, o carro tá ficando pesado, hein Vamos ver o que mais que a gente leva aqui A caixinha de ferramentas Eu acho que já tá aqui no porta-mala, não tá? Tá aqui, beleza Vamos levar o nosso baldão de Kiju Né, que é a nossa principal fonte de renda Apesar de que como sumiu Todos os itens do jogo As garrafas de suco Devem ter sumido também Então a gente vai ter que comprar Garrafas de suco ainda Mas não nada não Vamos levar aqui Que ainda continua sendo Nossa principal fonte de renda Bom, as molas eu vou Não sei se eu deixo aqui Não, as molas eu vou deixar aqui Mas não tem por que eu levar Essas molas não Não vou trocar nem nada não E vou pegar aqui Nossa sacola aqui De viagem, né Deixa eu fechar ela aqui Ô louco, ela vai bugando tudo aqui, véi Espero que não saia nada de dentro dela Legal, mano Esse mod da sacola aqui Eu curti Colocar ela aqui no banco de trás Nossa, ela é muito grande, mano Você é louco Eu pensei que ela era menor Quando você olha pra ela assim Ela não parece ser tão grande assim, não Colocar ela aqui atrás Aqui Ocupa o banco traseiro inteiro Quase Opa, peraí Que a salsicha saiu de dentro dela Deixa eu colocar aqui de novo Mano, esse balde aqui O Ju não vai ter onde levar ele, não Bota ele aqui em cima Aqui, ó Acho que dá certo aqui, ó Deixa ele bem aqui, ó Vai ficar dando muito Calma aí Vou botar ele na frente aqui Vai Beleza Aqui no banco É, mano Nosso carro tá completamente Abastecido aí Com as coisas Eu acho que a gente já pode ir, véi Só que tem uma coisa Que eu queria muito levar No nosso carro Que é a motinha, véi Mas eu acho que não vai dar Pra levar ela Porque a minha ideia é a seguinte, mano Eu quero voltar Eu quero levar o carro lá Pra cidade Que eu vou ficar lá E quero voltar aqui Com a motinha Pra buscar o caminhão, véi Porque o caminhão Também é uma fonte de renda Muito boa E eu não quero deixar ele aqui A gente ainda tem muita força Pra limpar Tem os carros de celeiro Que a gente tem que pegar também Isso aí Dá pra ganhar uma graninha massa Então acho que eu vou fazer O seguinte, mano Eu vou Tirar esse carro daqui, né Primeiro Vamos entrar nele aqui Na partida, né Vou tirar o nosso carro daqui E vou deixar ele escondido Ali, véi Dar uma rézinha aqui De leves, né Vou esconder o nosso carro Ali no celeiro, véi Meu Deus do céu, mano O freio Tá bruto, hein Falta que esse balde de kiuju aqui O bicho balança demais Vou esconder o carro aqui No celeiro Porque a gente vai Dar uma passada lá na cidade Com o caminhão E depois a gente volta Com a motinha aqui Pra buscar ele, né Aí se a polícia Já estiver lá em casa, mano Eu não quero passar nem perto Então por isso eu vou deixar O carro bem aqui Que aí a gente só vem até aqui E pega ele Beleza Travar aqui o freio de mão Vamos voltar lá Só ver se não tem nada Aqui na vanzinha Ó, tem um galão de diesel aqui E as caixas de leite, mano Devia ter colocado Na nossa bagagem lá Mas não tem problema não Vou colocar aqui no caminhão, né Que já tá mais perto Colocar aqui o galão de diesel As caixas de leite Vou jogar tudo lá pra perto E a vanzinha vai ficar aqui, mano Sem nada não Polícia vai chegar Vai encontrar ela aqui Sozinha Sem nada Levar nosso sonzinho também, vai Colocar ele bem aqui Colocar essas caixas de leite Aqui dentro também Vai tomar uma aqui já, né Porque a sede do personagem Já tá ficando alta ali Só umazinha mesmo E no mais é isso, né, velho Acho que eu não esqueci nada aqui não, né Acho que tá tudo certo Vamos fechar aqui as portas de casa E partiu, moleque Levar nossa motinha aqui No caminhão Porque nós vamos ter que voltar Pra buscar o carro também, né Ai, ai Vambora Meu humilde casa Espero que esse caminhão Tenha combustível suficiente Deixa eu ver aqui Bacana Tá pra cima de metade Vambora Baixar aqui o freio de mão dele, né Partiu, moleque Vamos pra cidade É o melhor que a gente faz agora, né Numa situação dessa Ai, ai, ai Quem diria, mano Que eu ia tá fugindo de casa Por causa da polícia, velho É impressionante, né, velho Na moral, velho Mas vamos lá, né Vambora fazer o que, velho Eu não quero é ser preso, velho Vou tentar trabalhar Pra poder pagar essas multas aí, né Eu não sei como é que paga Eu acho que tem um jeito Vou me dizer que tem uma caixinha De e-mail, né Uma caixinha de De encomendas Agora na nossa casa ali Eu até vi uma caixinha Que eu passei com o caminhão Mas como eu já tô dirigindo o caminhão Resolvi não parar Na volta a gente dá uma olhada lá Eu acho que a multa Provavelmente deve chegar lá Tá ligado Então vambora aqui Vou tentar juntar a grana Pra pagar essa multa aí, né, velho Eu não tô nem um pouco afim De ser preso, velho É o pior de tudo Que eu derrubei um policial lá, né, velho Foi olhar a multa Encostei no policial O cara caiu, velho O cara tá maduro, velho Qual foi? Tá caindo à toa, velho Tá de sacanagem, maluco Ah, é, vambora Vambora na calma aqui Mano, tipo assim Eu tô falido Eu tô com pouco dinheiro Tô, velho Mas Eu não tô completamente falido, não Porque Pensa bem Eu tenho um caminhão Com mais da metade do combustível Aqui, ó A gente tá acima da metade do combustível E Eu tenho o nosso carro arrumado Eu tenho Mano, eu tenho O Kiju Pronto pra ser vendido, né Tá borbulhando ainda Daqui a pouco Ele vai tá pronto pra ser vendido Então Até Pra mim conseguir dinheiro aqui Tá fácil, velho E outra É Ainda tem os carros abandonados, né Que eu posso pegar Então vai ser bem de boa, velho Eu só tenho que lembrar De pegar a marreta, velho Porque Pra poder quebrar as portas do celeiro Pra buscar os carros, né Era pra mim que tá trazendo ela No caminhão aqui Mas Não tem problema não A gente dá uma passada lá na casa E busca Eu espero que os policiais Não estejam lá já, né, mano Se tiver lá A gente vai ter que dar meia volta E sair correndo Ai, ai Vambora, moleque Parece que já tá quase escurecendo, velho O dia não tá muito claro Acho que deve tá no finalzinho da tarde, né Sei lá Pegar direitinho aqui Vamos embarcar nessa jornada aqui, né Com essa lesma desse caminhão Até chegar na cidade, mano Nossa, é muito longe, velho Ainda mais de caminhão Porque a lerdeza é completa, velho Deixa eu baixar aqui o eixo dele Opa, esse aqui não É esse Ficar com a estabilidade melhor Porque agora a gente vai pegar Alta velocidade, né Não é bom ficar andando com O eixo levantado, não, velho E só vamos, moleque O eixo levantado, não, velho Cidade Frear devagar aqui Agora tem que ver um lugar Da hora pra deixar o caminhão Aqui, né, velho Eu pensei em deixar Nessa casa aqui do lado, velho Numa casa aqui que tem um carro Ninguém mora nela, velho Acho que eu vou me mudar pra cá, tá ligado É uma boa, velho Vou deixar o caminhão do lado de fora Da casa Deixa eu dar uma olhada aqui Não dá pra ver nada, né Vamos só na intuição aqui, então, velho Olha lá, tô vendo o retrovisor um pouquinho Isso aqui ficou bom, hein Tá massa, vou parar ele aqui mesmo Só dar uma ajeitadinha nele aqui Beleza? Vamos desligar o bichão aqui Travar o freio de mão E agora vamos voltar lá pra casa Só tomar um leite desse aqui, né Não, dormi não, meu amigo Poxa, velho Agora vai começar Vai acordar de noite, velho É, não tá de noite ainda não Ainda bem Eu queria tomar um leite desse aqui, velho Não queria dormir, não Ah, tá massa Vamos embora pra casa agora Espero que O foda é que, mano Nesse tempo que eu dormi Pode ser que a polícia tenha chegado lá em casa, né, velho Só apagar o farol do caminhão aqui Beleza? Vamos embora rápido Pra gente poder Buscar logo o nosso carro aí, né, velho Entrar no modo driving aqui, né Deixa eu ativar aqui o combustível E vamos dar partida nela aqui Pegou, a bichinha tá afiada, mano Agora vamos embora Pela rodovia aqui mesmo Fazer o caminho mais fácil pra chegar lá, velho Ó o fusão aí Eu espero que esses doidos não inventem de vir Querer acelerar na rodovia, velho Com a gente andando de moto aqui Eu vou até ir bem pelo cantinho Que é pra não correr esse risco aí de morte, velho Vamos entrar, não tem carro nenhum vindo Vamos andar pela beiradinha aqui, velho Acostamento Vou tentar moer ela aqui o máximo que der, tá ligado? Eu vou em velocidade máxima com a motinha Mas mesmo assim eu acho que os carros vão continuar ultrapassando a gente, velho Vamos lá, são quatro marchas Já tô na última aqui Agora é só ir embora, mano Só ir reto aqui Colou o ponteiro já Cola o ponteiro errado demais, mano Nessa motinha Agora vamos aqui na precisão de um cirurgião aqui Pra poder manter essa motinha no acostamento No mini acostamento que tem aqui, velho Virando bem pouquinho mesmo o volante, velho É, mano, nessa curva aqui Acho que eu vou jogar um pouco pro meio aqui Porque Meio arriscado ficar no canto, velho E a moto tá pulando bastante, olha só Fazer só essa curva aqui no meio Depois nós voltamos lá pro cantinho Beleza Eu acho que o combustível dela dá, né, mano Pra ir embora pra casa de boa Só vai fazer uma viagem, né Só vai chegar até em casa Pegar o carro e já era Então acho que é bem tranquilo E se acabar também Vai acabar perto de casa, velho Dá pra ir andando Mas eu acho que tá boa de combustível sim a motinha Foda que não dá pra ver, não dá pra saber, né Só tem no galão de combustível Pra poder saber isso aí Mas a gente tem dinheiro nem pra comprar nem água Quanto mais combustível de motinha Olha lá, pelo menos os motoristas respeitam, né Olha lá, ele passou pra faixa do outro lado Pra poder me ultrapassar, olha E agora tá voltando Bacana, velho, legal Mas de qualquer forma Eu vou andar por aqui, né Porque esse aí é apenas um motorista normal, né E se vier o doido do carro velho Doido do carro amarelo E aí, como é que fica? Aí a gente vai rodar Beleza, tamo chegando Já vou tirar o pé aqui Freando devagar Deixa esse maluco passar aí Vou dar uma olhada Ver se não tá vindo ninguém, tá não Vamos entrar E aqui eu vou mais tranquilo, né Vou mais de boa Porque estrada de chão com motinha, velho Não combina muito bem, não, velho Será que é o doido do carro verde, mano? Tá muito estranho aquele carro ali Acho que era Meio que eu olhei, assim Agora tava parecendo meio que o carro da polícia, velho Será que eu tô ficando louco? Vamos lá ver, né Se a polícia tá lá em casa, mano Beleza, já tamo chegando aqui em casa Vou só dar uma passadinha lá, né Ah, e... Deixa eu passar primeiro aqui Nesses negócios aqui Que é esse aqui que é o correio, ó Que é o negócio de... Correspondência, ó Descer da motinha aqui Acabei apagando ela Aqui, ó Tem nada aqui E esse aqui não dá pra abrir, velho Pois é, aí tem meu nome aqui No caso, o nome que eu botei no jogo, né Getaway Driver Aí acho que a conta de luz As multas chegam aqui, né Não sei por que a multa não tá aqui Eu acho que já era, mano Acho que eu vou ser preso mesmo Não vai ter o que fazer, não Vamos só dar uma passadinha lá em casa Pra ver se tá lá o... Pra pegar lá a marreta, né A partida na motinha Mas já vamos olhar daqui Pra ver se a polícia não tá lá, né É, aparentemente não tá não Vamos lá rapidão Acho que eles demoram uns dois dias Pra vir, mano Deixar a motinha ligada mesmo Pegar aqui nossa marreta, né E vambora Tchau, tchau, tchau Beleza Beleza Desligar aqui a motinha E ela vai ficar bem aqui, né Não vai dar pra levar ela no carro O carro tá muito cheio E eu vou levar aqui com nós Só essa marreta, velho Que vai ser muito útil Pra gente poder Pra gente poder quebrar Os celeiros lá E entrar, né Pra pegar os carros abandonados E depois vender eles, né Beleza Acho que é só isso, né Vambora Adeus, casinha Vou ficar um tempo fora, né Porque senão A gente vai ser pego aí, né Pela polícia Ai, ai Vambora, mano Pegou rapidão, hein E aí Aí não tira o freio de mão Como é que quer sair? Vamos dar um pouco aqui Com o afogador puxado Pra ele dar aquela esquentadinha, né Já vamos ligar os faróis aqui Porque já tá bem escuro, velho Partiu, moleque Fugindo de casa, hein Mano, só tá foda Esse balde aqui, né Esse balde aqui Não vai dar certo, não Tinha que dar um jeito De travar ele aqui Em algum lugar, velho Calma aí Deixa eu botar essa caixa Aqui pra trás Colocar ele lá embaixo Acho que ele Pior que ele não vai ficar travado, velho Deixa eu ver se eu consigo Colocar ele aqui Atrás mesmo Quando ele fica dando Essa colisão aqui Isso aqui vai acabar Bugando o jogo, velho Acho que assim Ele fica Ele não vem pra cima de mim, não É, vambora O carro já deu uma esquentadinha Já vou botar o afogador pra dentro aqui Porque ele fica muito ruim Com o afogador puxado, velho O carro fica gordo E não anda legal, não, velho Parado é só pra esquentar ele Parado ainda Por cima Nem é bom ficar andando Com o afogador puxado, não Só ver se ele tá todo pra dentro aqui, né Não partiu, moleque Vambora Não dá mais de boa com ele aqui Nessa estrada de chão Porque ele tá muito cheio, velho Aí as coisas podem começar a balançar aí, né E bagunçar tudo Às vezes Puga pra fora Amassa o carro Umas paradas assim Não mais seu mercado E até que é da hora, mano Eu gosto de andar de boa assim também Com o carro Não gosto de andar só moinho, não Bom, e agora que a gente vai entrar na BR, né É claro que eu vou dar uma esticadinha de leve Que é até bom que carrega um pouco Essa bateria aí, né Porque a bateria tá Ela tá com 13 volts aí Ela não tá carregando legal Porque nessa nova atualização Eles reduziram um pouco a eficiência do alternador E eu ouvi dizer também que essa bateria Que a gente tem na nossa garagem, né Que no caso é essa que eu tô usando Ela não é tão boa assim Que a gente tem que comprar uma nova no mercadinho Mas por enquanto que a gente não tem nem dinheiro Pra botar gasolina A gente não vai comprar outra bateria não, mano Vou andar com essa aí mesmo Se tá segurando acima de 12 volts Tá bom, né Mas eu acho que ela não vai passar muito daquilo ali não, ó Ficar sempre atento no ponteirinho ali E não ficar vacilando, né Não ficar deixando o som ligado com o carro Desligado e tal, né Não deixar o farol aceso Com o carro desligado Tá escurecendo cabuloso Vou até ligar o farol alto aqui, né Caminhãozão no meio Onde é que o balde já foi parar, mano Ah, meu Deus Isso aqui não vai dar pra passar não, velho Tô afim de arriscar a vida hoje não Na moral Vamos esperar passar essa curva aqui A gente ultrapassa ele Só que não dá pra ver, velho Essa fumaça atrapalha pra caramba, velho Aí vai que vai Beleza, deu certo Só vamos, moleque Só tirar um pouco o pé aqui, né Que aqui Esse lugar aqui o carro costuma dar uma rampadinha, né Se a gente vier muito rápido E eu não tô afim de Capotar o carro hoje não Ó o solzão se pondo aí Vamos entrar aqui na cidade É, moleque Chegamos Espero que dê certo Nessa minha tentativa de fuga aqui Porque se ficar lá dentro de casa, mano A polícia certamente vai aparecer lá E vai prender a gente, velho Só dar uma passadinha aqui Pra dar uma lavada no carro, né Vou nem desligar ele, não Ó, daqui a agora eu fiquei sujo Quando tô lavando o carro eu fico sujo E tem que ficar tomando banho no lago, velho E parece que o Kiju parou de borbulhar, né, mano Não escutei ele borbulhando mais nenhuma vez Só que antes de vender ele A gente vai ter que fazer um trampo aí Pra você ter dinheiro pra comprar As garrafas de suco de novo, velho Vamos deixar o nosso carro aqui Na nossa nova residência Provisória, né Acho que tá massa aqui, né Beleza Desligar o carro aqui É, moleque É uma pena que não dá pra entrar aqui, né Só nós curtiremos a casinha Mas Isso aqui vai ser nova residência Vai ser onde a gente vai guardar os nossos carros, né O que que é isso aqui, meu Deus Um leite, mano Um leite aberto ainda por cima Muito bom É, mas então é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Que sai às 11 horas e às 8 horas da noite E é nóis Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo aí Falou Ô, louco Tanto de caixa de correio aqui, mano Será que dá pra abrir elas? É, não dá não É só enfeite Acho que eles estão colocando em todas as casas aí, né Pra poder simbolizar Que vai cobrar alguma coisa agora De energia elétrica e tal Tchau 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 Obrigado.